Pega suas armas e luta! Eu vou te seduzir, eu vou te deixar louco Fazer você gastar todo o dinheiro do seu bolso Você quer? Você quer? Você quer? Sentir o som, coloque a mão no chão Lens são dez e ela chega Já joga a bolsa em cima da mesa Sente o som, te agrada Já escutei, tá desacompanhada O que vou no embalo Passo esbarrando tipo por acaso Já depois, frente a frente Amor, permita que eu me apresente Prazer é todo meu Sou teu servo, Romeu Maior barulho, vamo ali pro canto A sorte em mim sorriu De um a sete, chance mil Um gran finale, nós dois nos amando Prazer é todo meu Sou teu servo, Romeu Maior barulho, vamo ali pro canto A sorte em mim sorriu De um a sete, chance mil Um gran finale, nós dois nos amando Vem, na cabeça do som Corpo a corpo, explosão Pega fogo na gente Vem, se quer me seduzir Deslizando assim, topo sim, vai em frente Vem, na cabeça do som Corpo a corpo, explosão Pega fogo, fogo Vem, se quer me seduzir Deslizando assim, topo sim Nossa vibe não é mesmo a sintonia Explosão de alegria Adoro essa tua gargalhada, escancarada Me agarra, vem Eu vou te apresentar o submundo Você é minha dama e eu tô vagabundo Bebe alguma coisa, se deixa levar Já que tamo junto, vamo errar Eu acho que eu vou te apresentar o meu coração Eu não quero ser uma outra 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 Eu nunca vou ter passado Eu não quero ser uma outra 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.